Bom dia galera, tá acontecendo aqui alguma chameação não, alguma princesinha aí e tá um alvoroço danado e olha a cena que eu pego Uau! Peraí, deixa eu dar um pouco aqui Olha aí Momento de amor Ele já tá aí Ai que bora! Só quer amor Diga, deixa eu ver Deixa eu ver a caixa de mim, amor Você é original Só nessa porra aí, meu tia carinha Diga, você vai